Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a organização do consultório e a atuação do auxiliar de veterinário dentro do consultório. O auxiliar de veterinário pode trabalhar nas internações, ele pode trabalhar no acompanhamento dos exames laboratoriais, ele pode trabalhar ajudando o veterinário em grande parte, vai ajudar muito. Na verdade o veterinário trabalha muito e o auxiliar pode chegar a fazer até 60% do que o veterinário faz. O que tem que fazer o auxiliar de veterinário para ele ser um bom auxiliar? Ele deve exatamente auxiliar o veterinário, é essa a função, é auxiliar o veterinário. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir, o veterinário vai pedir para que ele faça tudo. Hoje eu cheguei ali para atender essa consulta, eu só entrei na agenda, entrei lá, já estava agendado, eu cliquei na agenda, abri a história, já comecei a conversar com o proprietário, ele veio me relatar que a vizinha dele não estava cantando, falando que ela estava boa, e eu fui rebatendo ali, eu vou conversando, conversando, eu consigo perceber o que está acontecendo. Na verdade a ave dele estava uns 20 gramas a menos do que o normal, é uma ave de 80, 90 gramas, estava precisando de 71 gramas. Então já estava bem doentinha, já teve que ficar internada. Pode falar com ele, doutor, o que você precisa que eu faça? O que você quer que eu te ajude? Estou te atrapalhando, estou precisando de... Não dá muito palpite, durante a consulta fica caladinho, espera para você aprender, porque tem muita gente que fica dando palpite, conversando com o proprietário, o cara está pagando a consulta, deixa o veterinário fazer o papel dele, é lógico que precisar da hora que você precisar de falar, é evidente que você vai falar, você pode falar com o proprietário que você vai ajudar a tratar o animalzinho, da maneira possível, com o maior carinho possível, ele vai ficar encantado com você, o veterinário vai coletar o material para exame laboratorial e vai te entregar na mão, você vai identificar na hora, vai pegar o pecto ali do laboratório, marcar os exames, perguntar para ele, é esse mesmo, doutor, é isso mesmo que o senhor quer? É só esses exames mesmo? Coloca na recepção, passa para a recepção para conferir os exames laboratoriais, se você não aproveitar e trabalhar na recepção também, pode fazer esse papel, confere lá o que foi pago, o que não foi, o veterinário não tem que participar da conta, quem participa é o recepcionista, o auxiliar de veterinário que vai encerrar a conta lá para ele, para você não enfiar no meio, só vai autorizar. Então assim, a autorização é importante, ele deve autorizar tudo, o que a gente faz hoje é tudo sobre autorização, o proprietário tem que assinar um termo, autorizando, fazer tudo o que vai fazer. Então isso, e organizar esse consultório é um papel de você, que é o auxiliar de veterinário. Melhorar a rotina das consultas é muito simples, agendar os retornos, colocar os retornos no horário mais adequado, que o veterinário vai estar ali, retorno, o proprietário não paga o retorno, mas às vezes tem que aplicar uma medicação e essa medicação tem que estar agendada, quem vai agendar? Você que vai agendar, vai agendar, deixar agendado lá, para que o proprietário saiba todos os detalhes possíveis. Hoje a anamnese vem bem detalhada, medir a temperatura do cachorro, vocês mesmo podem medir, é só aprender, mede a temperatura antes, já chega o doutor, a temperatura dá 39.2, eles já sabem, vão medir de novo para a gente conferir, ele vai lá e mede, confere novamente. Então ajudar o veterinário no horário da consulta é fundamental. Encaminhar o animalzinho para os exames laboratoriais, hoje a gente tem aí, às vezes tem que fazer ultrassonografia, tem que fazer raio-x, e às vezes tem pet shop que não tem, clínica que não tem o raio-x, mas vem uma pessoa de fora, ajuda a pessoa a fazer o raio-x, vai lá ver se precisa ajudar, fazer a tricotomia, a limpeza da barriguinha do bichinho para fazer ultrassom, tudo isso pode ser feito pelo auxiliar de veterinário. Até atitude, atitude na verdade é o mais importante de tudo no auxiliar de veterinário. Se você é um bom auxiliar de veterinário, com certeza você vai ser um bom veterinário. É importantíssimo. Aprendizado é no dia a dia, aprendizado é fazendo, mas tem que ser, lógico, tem que ter humildade para aprender, né gente? Aprender ali com veterinário, pegar as mães de como é o ritmo dele, cada veterinário trabalha de um jeito, cada um tem o seu sistema, tem uns que são muito sistemáticos, eu acho que sistemático não é um bom sistema, mas a gente espera que você seja bem orientado pelo veterinário e fala com esse, deixa que eu faço, o que eu posso fazer, até que limite que eu posso ir. Tem veterinário que ele mesmo quer vacinar, então deixa ele vacinar. Quer que você faça a vacinação ali, vai te ensinar, você vai aprender a fazer, ele é o responsável técnico, mas ele vai saber os horários e quais as vacinas que você pode aplicar, quais exames você pode coletar, o que você deve fazer, ajudar ele dentro dos parâmetros, mas sempre que ele vai ter a confiança de que você sabe fazer bem feito e que vai fazer sempre tendo o aval dele. É importantíssimo, tá? Alguns serviços não devem ser feitos pelo auxiliar veterinário, por exemplo, fazer uma sedação, fazer alguma coisa que é coisa do veterinário, não deve hipótese nenhuma você enfiar a coelha no pau e querer fazer. Deixa o veterinário fazer, ele é o responsável por essas situações, você vai fazer ali aquele básico que ele vai te ensinar e até ir ao limite, aonde que ele realmente te dá a liberdade para você fazer. E tem muita coisa que realmente não pode ser feita. Você quer fazer uma cirurgia? Espero ser formado em veterinário. Você quer fazer uma sedação, uma anestesia? Espero ser formado em veterinário, que aí você vai poder fazer isso. Então, na verdade, é aprender, gente, é aproveitar para aprender. Tem fase da vida da gente que a gente não pode estar focado muito em ganhar dinheiro, essas coisas, tem que ganhar conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você, conhecimento ninguém tira de você. E quem sabe, quem sabe, não fica desempregado, não fica sem grana. Primeiro a gente tem que ser, para depois a gente ter. Então, para ser, a gente tem que passar fases onde você não vai ganhar nada. Trabalho no hospital veterinário da UFMG, ralava muito e eu não ganhava nada, zero. Nem certificado eu tinha. O pessoal fica aí num tal de, ah, eu quero certificado, para que você é certificado? Para ficar pregado na parede? Isso não adianta nada. O nosso curso tem um certificado no final aí. Mas se você está focado em só ter o certificado, não faz o curso, não. O certificado tem que ter mesmo, é bom você colocar na parede, até para o seu cliente te respeitar. Mas ele na parede não vale nada. Agora, o que você aprendeu durante o período que você está fazendo o curso, isso sim, isso tem validade eterna. Você nunca mais vai desaprender e também vai continuar aprendendo coisas melhores. Por exemplo, eu acho que isso como auxiliar de veterinário, todo cachorro centrado no consultório, você tem que escutar o coração dele. Por quê? Na verdade, se você vai ser veterinário, você vai escutar, escutar uma hora, você vai começar a perceber que alguns corações não estão do jeito que deveriam estar, não estão batendo o ritmo, não estão, às vezes tem um sopro cardíaco. Tanto que eu escutei, eu escutei coração lá dentro da coisa, hoje, às vezes, eu consigo pegar o cachorro do colo e saber que ia ter um sopro. E o meu professor de cardiologia falava, ó, você vai ficar bom nesse troço depois que você vai escutar 3 mil cachorros. Gente, 3 mil cachorros, você não escuta de um dia para o outro. Você não escuta, se você não for olhar o ouvido do cachorro seu, olhar 1, 2, 3, 4, não vai adiantar. Quando você olhar 30, 40, 50, 100, você vai saber, olha, que você bate só o cheiro, você já sabe que o cachorro está com a tite. E tem que ter cuidado, minimizar um pouco as falas. Diz que é melhor você ouvir do que falar. Então, começa a aprender a ouvir. E aprender a ter as orientações. Vê o limite que o veterinário vai te dar. Vê o limite que você pode atingir, que você pode chegar. Buscar, sempre que tiver um problema mais grave, busca o veterinário para ele te ajudar ali. Às vezes, o soro saiu, você tem que ir lá e pedir para ele, coloca aqui para mim, que às vezes não dá para você colocar mesmo. Então, é importante esse auxiliar do veterinário fazer de acordo com o que está. Manter a organização do consultório, jogar o lixo descartável dentro do descartado lá mesmo, pegar os frasquinhos que foram usados, colocar no lugar correto, manter a sala limpa, ajudar na limpeza e higienização. Isso é muito importante. Então, na verdade, tem que ter humildade, vontade de aprender, disponibilidade. Disponibilidade, gente. Se vai ficar, tinha dia que eu ficava dentro do hospital veterinário até seis, sete horas da noite. Meu horário de sair de lá era quatro horas, cinco horas da tarde, seis, sete horas da noite eu estava lá. Eu sabia que vinha coisa que eu ia aprender, que eu tinha que aprender, e eu ficava lá disponível, estava disponível, não tinha problema nenhum. Então, a disponibilidade é fundamental. É importante seguir as orientações do veterinário. É lógico que você aprende com um, aprende com o outro, aprende com o outro e aprende com o outro. Mas sempre tem aquele que gosta de fazer as coisas do jeito dele lá, e você tem que entrar no ritmo dele, não ele no seu. Parar de dar palpite errado, de conversar coisas que não devem, deixa ele fechar o diagnóstico, deixa ele usar no tratamento, e não conversar muito na frente do cliente. A gente não discute diagnóstico na frente do cliente, a gente não discute coleta de material na frente do cliente. Às vezes tem que pedir o cliente para sair do consultório, para fazer a coleta com mais tranquilidade, principalmente quando vai coletar sangue. Enviar, identificar os frascos dos exames bem identificados, na hora ali, para poder não ter a possibilidade de ter erro, porque o exame laboratorial não pode ter erro. Amanhã o resultado do exame vai sair, é você que vai entrar no sistema do laboratório e pedir o exame, passou do horário, liga lá, o exame você me falou que era duas horas da tarde, não saiu até agora, busca esse exame e põe na mão do veterinário, que às vezes você pode ajudar a salvar a vida. Não é enchendo o saco dos outros, mas é cobrando ali, o exame é para sair amanhã, duas horas da tarde, três horas da tarde, não chegou, liga para o laboratório e fala, não saiu o exame aqui, o doutor está precisando deles aqui, que hora que vai sair. Busca saber o resultado dos exames, se tiver ali o exame laboratorial dentro do próprio consultório, dentro da própria clínica, é o veterinário que vai providenciar de fazer esses exames, aí não é uma coisa que você possa fazer. Então é importante, estar sempre de jaleco limpo, estar sempre de jaleco arrumadinho, estar sempre bem apresentado, não ficar reclamando da vida, não ficar contando histórias diferentes, por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui, às vezes eu estou atendendo uma consulta de ave e o meu aluno está ali do lado, fica brincando com a ave, a ave não põe a mão nela não, a ave não é igual o cachorro que gosta de carinho, às vezes não gosta, você vai estressar a ave mais, então tem que ter uma cautela e saber lidar com a situação. Então, o que eu peço para vocês, a orientação minha, é que vocês sejam dedicados, que sejam prestativos, que sejam íntegros, integridade fundamental, e transparência em tudo que for feito, o que você fazer tem que ser transparente, e ajudar, realmente a pessoa tem que sair dali, o cliente vai ali para a paz, às vezes tem um gasto altíssimo, ele tem que ser bem cuidado, e essa parte do cuidado, quando ele sente que você está interessado em passar as informações para ele, e dar as orientações, que você vai tratar o bichinho dele com carinho, ele tem muito mais facilidade de deixar o animalzinho ali internado, sem ficar muito preocupado, porque ele sabe que todo mundo gosta do bichinho, então que todo mundo gosta de animais. Se você está fazendo esse curso conosco, é porque você gosta de animal, não é a base, eu falo muito que não é gostar de animais para ser veterinário, na verdade você tem que ter objetivos na vida, o seu objetivo pode ser só ser o auxiliar de veterinário, o seu objetivo pode ser o veterinário, pode ser o empresário, pode ser uma série de coisas, mas quanto mais, com mais carinho, com mais perfeição você vai fazer, mais sucesso você vai ter em tudo o que você fizer na vida. Então é isso, deixo esse recado para vocês, participem bastante do processo do atendimento, com todo o respeito, carinho, com ajudando, pondo ali a disposição para ajudar o veterinário, eu tenho certeza que os veterinários, todos vão gostar de você, porque você é carismático, porque você quer aprender, está disposto, você é uma pessoa sensata, que tem bom senso, sabe falar na hora correta, então tudo isso é necessário ter, e esse cuidado, o consultório tem que ser na sua cabeça, o consultório está bem organizado, está pronto para a próxima consulta, está pronto para a próxima avaliação, ele está organizado, independente se eu sair, ele vai ficar bem organizado, eu não vou deixar ele desorganizado, eu vou embora, o consultório vai ficar organizado, trata como se fosse seu, se você tem um consultório, você cuida dele bem, enquanto você não é veterinário, quando você for ser veterinário, eu garanto para você, você vai ter um consultório organizado, eu não posso falar muito, na verdade eu não sou tão organizado assim, mas eu gosto de coisa organizada, eu gosto de ver, que o proprietário está em um ambiente, saudável, limpo, cheiroso, quando o proprietário chega no meu consultório, eu nunca vi um consultório cheiroso desse, é porque tem um perfuminho ali, tem um desinfetante com cheiro melhor, e eles gostam disso, todo mundo gosta de ambiente limpo, de ambiente agradável, não é porque é clínica veterinária, e às vezes também tem momentos, onde o cachorro faz cocô, faz xixi, vomita, você vai ter que limpar o vômito, não é, não quer fazer isso, não seja auxiliar de veterinário, não seja veterinário, no México, senão vai fazer direito, vai fazer economia, vai fazer psicologia, o adequado é que você faça aquilo que goste, e nem tudo é tão agradável, limpar um vômito não é tão agradável, não é tão fácil e não é tão agradável, mas faz parte do jogo, o cachorro vomita, ele vai aplicar um sedativo dentro dele, ele vai vomitar, e a gente precisa providenciar já, até um lugar, às vezes para ele vomitar de uma vez, para não ter que limpar o vômito, às vezes fez um cocô no chão, cuidado, não limpa aquele cocô não, pega ele, põe dentro do frasquinho, e fala, doutor, vai precisar de um exame de fezes? E às vezes aquelas fezes aí, vai ajudar muito no diagnóstico, então tudo isso faz parte do consultório veterinário, espero que vocês tenham aprendido aqui um pouco comigo, sobre o consultório, é uma aulazinha que você pode fazer, ela no dia a dia, treinando ali, preocupando com o consultório, dando atenção para ele, deixando ele limpinho, o veterinário vai te amar, chegou lá, às vezes o veterinário chega no horário, tem um horário fixo dele, ele chega, já chega, está tudo arrumadinho, está tudo providenciado, as agendas estão prontas, o serviço que vai fazer já está pronto, ele já vai adiantando, e pronto, é isso que a gente tem que fazer, cooperar um com o outro, cooperação entre o veterinário e o auxiliar de veterinário, e associado com um bem-estar, um ambiente, bem-estar do proprietário, bem-estar do, um ambiente agradável de trabalhar, de gostar, de trabalhar com animais, é fantástico, é um negócio maravilhoso, então espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, fui aqui puxando a orelha daqui de um lado e do outro, mas a gente aprende assim, a gente já precisa aprender, a saber que o veterinário é a autoridade na sua vida, se você está sujeito à submissão dele, quer aprender com ele, é claro que ele vai te ensinar ali o máximo possível, você vai aprender com ele, às vezes mais do que na faculdade, é um prazer falar com vocês, que Deus abençoe a todos, sucesso para você, e cuidem bem dos seus consultores.